E no vídeo de hoje nós vamos fazer um pastel de forno usando apenas dois ingredientes. Eu coloquei o sal ali, mas eu acabei não usando. Então eu vou começar usando uma lata de creme de leite. Pode ser a lata ou a caixinha de creme de leite, tá? Coloca ali em um recipiente. E aí eu vou usar uma xícara e um pouquinho de farinha de trigo, mas eu vou colocar aos poucos. Eu começo colocando meia xícara de farinha de trigo, aí eu vou, dou uma mexidinha, acrescento mais meia xícara de farinha de trigo. Dou mais uma mexidinha, uma misturadinha nessa massa. Eu vou sovar ela, vou transferir ela pra bancada. Então eu untei a bancada ali, polvilhei farinha. Aí coloca a massa na bancada pra gente sovar ela. E aí eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Mais metadezinha dessa meia xícara. Então é mais ou menos uma xícara e um quarto, uma xícara e um pouquinho. Eu não gosto de colocar uma xícara e meia pra massa não ficar dura, tá? Eu quero que essa massa desgrude das mãos, fique lisinha, mas sem ficar dura. Então a gente vai sovando ali até a massa ficar bem homogênea, bem lisinha e desgrudar das mãos. Depois disso a gente abre essa massa com um rolo. Não precisa abrir demais, ela não precisa ficar muito fininha. Eu vou usar um cortador pra cortar essa massa, um aro. Mas você usa o que você tiver na sua casa e aí você pode cortar também do tamanho que você preferir. Eu vou fazer pastéis pequenininhos. Se você quiser fazer pastel de forno bem grandão, é só deixar ele maiorzão. Então corta toda a sua massa. E o recheio é extremamente opcional. Eu vou rechear com carne moída e queijo, mas você pode usar o recheio que você quiser. Então é só colocar o recheio ali em cima da sua massa e depois juntar as extremidades, juntar as bordinhas. Essa massa é muito macia, então toma cuidado pra ela não rasgar. Junta as bordinhas, vai apertando, vai modelando o seu pastel pra ele ficar bem bonitinho. Só de apertar com os dedos, essa massa já fecha, porque ela tá bem molinha. Mas eu gosto de finalizar com um garfo. Então eu vou apertando ali com o garfo pra ficar bem fechadinho. Bom, você vai fazer isso, claro, com todas as massas que você cortou. Depois disso, coloca elas em uma assadeira enfarinhada pra não grudar. Eu untei com um pouquinho de óleo, polvilhei farinha de trigo, só pra não grudar. Vocês vão ver que sobraram alguns pastéisinhos. E esses que sobraram, eu vou fritar. Porque essa massa também dá super certo pra fazer pastel frito. Não precisa ser apenas de forno. Eu vou passar um pouquinho de gema com uma colherzinha de sobremesa de shoyu. Então, tem uma gema, uma colherzinha de sobremesa de shoyu. Só pros pastéis ficarem douradinhos quando assarem. Então você vai pincelando ali pra eles ficarem douradinhos. Depois eu coloquei um pouquinho de orégano por cima deles. Mas isso é extremamente opcional. E eu vou levar eles pra assar por mais ou menos 30 minutos no forno médio. Mas o tempo vai variar de forno pra forno. É só ficar de olho. Quando os pastéis estiverem douradinhos assim, é porque estão prontos. Essa massa fica uma delícia. Fica super leve. E como eu falei, dá certo. Tanto assado quanto frito. Fica a seu critério. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Não deixem de compartilhar com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Inscreva-se pra fazer parte da nossa família. E eu amo muito vocês. E eu amo muito bem-vindo.